Fala rapaziada, vamos conversar sobre um assunto importante aqui porque nos últimos dias, vocês bem devem ter visto, a Fergie divulgou publicamente que tinha intenções de colocar público nas finais tanto do Campeonato Carioca quanto da Taça Rio. Só que Botafogo e Vasco foram extremamente contra e por isso, pelo menos essa partida não será com público. Vamos conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes eu vou te pedir pra você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogoenses que você conhece, porque esse era o tema do vídeo de Reserva e Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora pro vídeo. Na última terça-feira, a Fergie divulgou publicamente as suas intenções de realizar tanto as finais da Taça Rio quanto as do Carioca com a presença de 30% do público presente no Maracanã. Após o anúncio, a federação convocou os quatro clubes envolvidos nos eventos para debater sobre o assunto e o encontro aconteceu na última terça-feira, na última quarta-feira, desculpa, dia 12 do 5, dia 12 desse mês, mais conhecido como ontem, e todos os clubes enviaram os seus devidos representantes. A federação apresentou todas as suas intenções e o seu plano estratégico que foi montado para viabilizar essa ação. De cara, Botafogo e Vasco negaram a possibilidade e se mantiveram irredutíveis até o fim da reunião de ter público presente em seus dois jogos. Sendo assim, as finais da Taça Rio seguem como previsto, sem público e disputada. Primeiro no estádio Newton Santos, que será nesse domingo, às 11h05 da manhã, e fechando em São Januário, aí sim, no próximo sábado, às 3h da tarde. Já no confronto da final do campeonato carioca, o Fluminense se mostrou contra, assim como o Botafogo e Vasco, mas o Flamengo fortemente se coloca a favor junto da federação e por conta disso, para tentar convencer o Fluminense, novas reuniões estão previstas para tratar sobre o assunto pelo resto dessa semana, mas nada que envolva o Botafogo, nada que a gente precise preocupar. Botafogo e Vasco, pelos dois clubes concordarem que é um absurdo ter público nos estádios nesse momento, que não é seguro, não teremos nenhum tipo de alteração, segue com portões fechados. E é isso, rapaziada. O que você acha desse assunto todo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre importante para a gente, e claro, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com os botafogueses que você conhece, passa lá no nosso site, que tem mais informações sobre esse e outros assuntos que envolvem o dia a dia do Botafogo, passa também lá na nossa loja do Reserva Negra e nas nossas redes sociais. Mas é isso, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!